Salve, salve, rapaziadinha. Agora consegui focar. Rapaziada, vocês estão vendo isso? Deixa eu pôr aqui ainda. Olá. Rapaziada, isso aqui é a Minimoto. Pô, Jeff, mas vocês não iam pintar de laranja, branco, preto, os negócios de KTM? O que tem a ver isso aí com KTM, rapaziada? A gente convidou o Samuel aqui. Falou, Samuel, vem aqui dar uma olhada, a partir de agora é pintura, escolhe, porque daqui pra frente não tem como voltar atrás mais, pintou, já era. Plástico, pra você remover tinta, não dá muito certo. Ou seja, se esse aqui estragasse, teria que ser um kit novo. Todo kitzinho de carenagem, tudo novinho. Esse é o tanque dela, que veio nela mesmo, a gente tem um outro extra ali, mas a gente deixou aqui pra vocês verem, os dois estão no mesmo estado basicamente antes. Então esse é o antes e esse é o depois. O que foi feito, Jeff? Vocês revitalizaram o plástico? Não, mano, a gente pintou de preto e depois invernizou com verniz fusco. Dá pra ver a diferença? Porque a tampa eu ainda não invernizei, justamente pra notarem a diferença. Então, mano, por que que é azul? Porque é o seguinte, rapaziada. Aqui ainda tava a parte do ambiplate, ainda, em cinza, né? Cor do fundo aí. Meu celular não tá ajudando, cara, pra focar. Aí aqui também tá as carenagens na lateral. Essa daqui é a rodinha dianteira, ó. Como vocês podem ver como que chegou aqui, certo? Então esse foi como que chegou aqui. Essa já é a roda traseira que a gente montou. Agora vamos deixar as duas uma do lado da outra pra você tentar ver a diferença. Será que tem? Uma já foi limpa, montada, câmera nova. Infelizmente é uma das câmaras novas que a gente montou, rasgou. E o russo correu atrás agora de manhã pra trocar. Mas é isso. Estamos ali montando a mini moto. Rapaziada, como eu havia falado, por que que pintou de azul? Porque é o seguinte, a gente chegou na conclusão seguinte. O menino dele é novinho, quatro anos, o Bernardinho. E assim, mano, pra ele a mini moto ainda é grande, porque ele é bem pequenininho. Então o que que acontece? Eventualmente pode acontecer, apesar de ter rodinha, não sei se vocês estão vendo lá no fundo, Apesar de ter rodinha, pode acontecer a eventualidade de encostar em algum lugar Ou vai transportar alguma coisa próximo, bate e arranha. Aí vamos lá, a gente pinta a carenagem azul de preto. Deu aquela batidinha, arranhou, vai ficar lá o preto com um puta de um riscão azul Por baixo do preto. Ridículo. Então ele chegou à conclusão de que realmente seria melhor manter as mesmas cores, Porém, né, revitalizar, deixar top. Então, rapaziada, é isso. O Russo saiu pra comprar as pastilhinhas do freio, né, que as dele estão bem zoadas. E estão vitrificadas. E eu já tava começando a montar as carenagens ali no banco, em volta do banco, enfim. Então assim, eu resolvi fazer esse vídeo só pra mostrar pra vocês ela desmontada, mano. Então tá aqui o motorzinho, certo? Tudo revisadinho. Agora eu vou dar uma guardada nele, vou colocar ele de lado, vou montar todas as peças nela, depois eu venho com o motor. O motor vai ser por último, galera. Mas é isso aí, ó. O Russo foi atrás das duas algeminhas daqui de cima, já conseguiu, me ligou. Avisou que tá vindo. Já conseguiu. Foi atrás também da câmara, tentar trocar lá, que ela veio com defeito. E estourou na hora que pôs na motinha. A gente montou, deixou aqui. Deu 40 minutos, meia hora, depois a gente montou. Esvaziou sozinho. Então, rapaziadinho, é isso. Tô mostrando aqui pra vocês a minimota, pra vocês verem como que tá o andamento aqui. Depois a gente já volta com ela finalizada. Hoje é sábado, provavelmente a gente entrega hoje ainda. Então, firmeza? Deixou aquele like? Não? Volta aí, deixa aí, mano. Isso aqui dá trabalho, hein? E a gente mostrar, a gente tem que parar pra filmar pra vocês terem acompanhando. Então, poxa, galera, ajuda nós aí. Compartilha aí. Eu sei que tem bastante inscritos no canal. Tem 6 mil quase aí, ó. E a gente só tem 500 visualizações por vídeo. É um mês pra ter mil visualizações. Nossa, galera, ajuda a gente, cara. A gente quer trazer conteúdos novos.